Fala galera, aqui é o BotucraBotPlayer com mais um vídeo de last day galera na nossa conta começando do 04 vida real que vai acabar quando eu morrer, ainda não morri galera eu liberei aqui que pra mim é a melhor arma do jogo tá, mas veja bem o que eu falei, não é a arma mais rápida, não é a arma mais forte, não é a arma que atira mais, é a melhor arma do jogo, por que? Por que você vai mais usar nesse jogo aqui, que é galera, o facão, mas por que ela é a melhor arma do jogo? Porque das armas que começam a ficar mais forte, ela é a mais fácil de se fazer, né, eu sempre falei que tem a pá, a pá é a melhor arma que tá naquele começo, né, que eu estou usando bastante ela, que a gente usa 8 madeiras, 7 ferros, 3 pregos, né, o facão ele já gasta um pouquinho mais, né, Tem mais um pouquinho, só que se for comparar com racha curca, for comparar aí com a massa de serra, o cano é um pouquinho mais fraco, né, e mesmo assim gasta uns itenzinhos ali, né, então essa aqui é a mais de boa pra fazer, deixa eu ver como que tá meus itens aqui, ó, que eu nem lembro Que é o ferro, ih, tem que queimar mais ferro, hein, meus ferros aqui não tá, tá parou de queimar, ó, eu tava queimando alumínio Por isso, rapaz, ó, eu não peguei mais ferro lá não, porque eu tava queimando alumínio, deixa eu pegar mais ferro aqui, ó, pra gente queimar, eu preciso de carvão também, né, o negócio aqui tá doido Cadê aqui, ó, vamos pegar mais você aqui, ó, eu não sei como que tá ali meus carvão Deixa eu ver se ele tá fazendo carvão, ah, esse aqui tá fazendo carvão, ó, mas fez pouco ali, ó, porque ali já tava acabando dele, né E vamos dividir aqui, ó, coloco você aqui, aqui até que tem muito aqui, ó, com você e coloco você pra cá, né, então você vem pra cá, ó, tem mais carvão ali, hein, tem mais carvão Então a galera precisa de couro, onde tem couro aqui, couro, couro, tem couro aqui, tem mais couro fazendo lá, hein, deixa eu ver como que tá esse couro aqui debaixo aqui da bancada Aqui, ó, tem mais couro aqui, deixa eu ver, cada um faz um, né, é, um faz um, então eu posso pôr cinco de cada aqui, ó Beleza, opa Então é isso que faz o facão, galera, eu vou fazer aqui uns... não sei, só dois, porque eu não vou gastar tanto ferro assim, ó, pede bastante ferro, hein Então a gente já começa, galera, a ter que farmar mais ferro, né, a gente vai ter que ter mais aí uma farmagem de... opa, uma farmagem de ferro aí, ó Mais elaborada, mais... com mais atenção, com mais foco, na verdade, achei a palavra que eu queria, né Temos aí, ó, facão e facão, vou levar esse novo aqui mesmo, deixa eu guardar meu couro aqui, ó E estamos aí com facão e cenoura, e é assim que a gente vai, mas eu vou pegar... eu vou pegar você e você aqui, ó Que a gente farma lá, já vamos direto farmar ferro, tá É uma arma que eu recomendo usar ela no Banque Bravo Banque Alpha, você não vai invadir Banque Bravo tão cedo que já começando Você vai fazer lá no Banque Alpha, galera Eu vou aqui, ó, na área zona vermelha, né, no Banque Alpha aqui, né, apesar que a pá já dá conta Aí você, tendo muitos itens, a gente vai fazer o facão pra ir pra lá, que não é o meu caso Vocês viram que eu não tenho muito ferro, então eu não posso ficar brincando muito com o facão E nessas áreas vermelhas também, o facão ali, ou a pá Eu vou estar indo com o facão aqui, porque ele é muito da hora, tá Então, vai passando o momento, ele vai acumulando itens, aí você já pode parar de usar pá e usar o facão Que ainda não é o caso dessa conta aqui, né, mas eu vou usar o facão pra vocês, que eu gosto muito dela, ó Caraca, eu tô me sentindo aqui como se fosse a conta meio pá de usar esse facão, viu Tarefa concluída, né, tarefa lá do guia da sobrevivência, né, vamos aqui, ó Eu quero ferro, tá Aqui, galera, nessa área vermelha, eu vim aqui, mas pra mostrar pra vocês o facão E falar que eu gosto muito Mas a gente não consegue farmar muita coisa, né Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o máximo de ferro que eu puder E vou matar alguns zumbis e depois eu vou embora Depois eu vou embora, pego o bautista Maravilha, maravilha, maravilha Ó, tá no alto aqui, ó, só pra ela pegar aqui o ferro ali, pegar essa pedra Eu tenho que pegar outra madeira também Pra lembrar vocês também, galera, que link na decisão Que é o meu segundo canal, tá Tô postando vídeos todos os dias lá Com dicas de como ganhar dinheiro na internet De um jeito trabalhoso Ou de um jeito muito fácil, né De um jeito trabalhoso que quer virar YouTube Né, eu vivo do YouTube Vai fazer quatro anos e já sou YouTube quase cinco, né Larguei meu emprego aí pra virar YouTuber Como muita gente já sabe Então, se você quiser viver de YouTube Ou viver, quer ganhar um pouquinho a mais Com aplicativos que te pagam pra você assistir vídeo Que te pagam pra responder perguntas Entre outras coisas Eu vou dar dica no meu segundo canal Tem links aí na descrição Ó, tá de boa de pedra aqui, ó Tá de boa de pedra, só Aí Tem mais um, mais um Ai, me viu Eita Não é pra você me ver, não Olha como tu facou, galera É sensacional Me diz Se não é a melhor arma do jogo Não é a melhor arma Não tem como Por quê? Porque você pega muito Ela é fácil de fazer ali Né, comparado às outras A gente usa demais, né Ah, volta A SCAR é melhor É, mas quantos SCAR que você tem Você não usa muito, tá Então, não tô falando da mais forte Tô falando da mais de boa ali Para nós, ó Ó, achei que ia pedir delinquente 2 Haha Porque eu tenho delinquente 1 Ele vai abrir Ela vai abrir Maravilha, maravilha, maravilha Não cabe tudo, né Não cabe tudo, só Deixa aqui, ó Depois eu volto aí pra pegar esses negocinho Volto pra pegar esses negocinho Ó, aqui, 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 aqui Pichinho feio Pichinho minha vida aqui, ó Eu preciso de pegar esse treino Eu pego essas madeiras aí também, ó Pra me fazer machadinha Picareta, no caso, aqui, né Ah, mentira Eu preciso de fazer machadinha Pra me pegar pedra Madeira Ó, vem com essa arminha, não Meu facão te mata, hein Meu facão te mata, rapaz Aqui não Olha Eu falei que ia fazer machadinha Pra me pegar madeira E depois fazer picareta Eu nem vou precisar, ó Já tem as picareta Tudo que eu preciso aqui, ó Ferro aí que eu preciso Rapaz, que coisa boa Que coisa boa Então aqui é só pegar Os ferrozinho Deixa eu usar isso daqui, ó Vou até pegar Depois eu vou passar pegando Eu não vou pôr no alto aqui Porque eu não vou limpar o mapa todo, tá? Eu vim interessado só Em pegar uns ferrozinho aí E eu volto pra queimar, né? Porque vocês viram que Gasta muito ferro E muito couro, né? Então são itens aí Que vocês vão ter que levar De todo jeito, tá? Vai ter que levar De todo jeito aqui, ó Eu vou deixar aqui Esse ferro ali Depois eu volto pra pegar A semente de cenoura aqui também Porque é bem necessário, tá? Depois eu volto pra pegar aqui Eu quero ver se eu acho Veado aqui Pra me pegar a pele dele Tá doido Esse facão aí é muito top, véi Esse facãozão é muito top, véi Cadê os caras? Ó, outro baú aqui Quero, 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 quero Eu quero os veado aqui Vamos pegar esses veado aqui O que você tem aí? O que você tem aí? Nem cabe, né? Nem cabe Esse aqui eu não preciso Tá, vou pegar você aqui Esse aqui Deixa eu ver se a gente Acha uns veado aqui, ó Perra, ó, veado Pera aí, véi Volta aqui, volta aqui O ruim de você vir Nesses lugares que você não cabe tudo É que você quer abrir uns baús tudo Pra pegar os negócios Mas não cabe, né? Não vai caber Não quero, pode tirar a pedra daí Não vai caber Mas quem sabe a gente não acha a Glock Vai que acha o C4 aqui Ô, rapaz Aí seria da hora, hein? Aí seria muito top Ah, tchau, frutinha Tchau, frutinha Essa fita azul, galera, também é boa, tá? O tio usa bastante aí Ó, tem um grandão ali Que eu vou escapar dele Vou escapar dele, filho Nossa Pior que não cabe, estranho Cadê? 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 Ó, não corre não Fui de frente pra ele, né? Fui de frente Fui de frente, ó Vamos pegar esse daqui, ó Beleza Me dá seu couro Esse aqui é? Esse aqui é também, ó Tem um zumbi ali do lado Ali Pega o couro dele Ó, mais uma caixa Não, vem um tanto de caixa, né? Se eu quisesse levar Ah, que que é isso? Esse aí você sacaneou Caraca, hein? Quase que eu vi a morte aqui Quase que eu vi a morte O boot da VSS Aí não há facão que aguente Eu só vi eu apertando ali Na cenoura Então nem vou entrar de novo, galera Que ele vai ficar atirando em mim Eu não posso morrer Nessa conta Mas eu quis mostrar pra vocês o facão Deixa aqui no comentário Se achou Muito obrigado Eu sou o Boto de hoje No próximo No próximo